Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Sra. Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na terceira sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 28 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Sra. Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que nos assistem presencialmente ou de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, hoje, terça-feira, 14 de novembro de 2023, já completou mais de 30 dias que explodiu um dos maiores escândalos empresariais brasileiros, brasileiro, dos últimos tempos, que é o escândalo das lojas americanas S.A., empresa fundada por americanos em Niterói em 1929. E, no dia 11 de janeiro, aproximadamente, um pouquinho mais de 30 dias atrás, o CEO da empresa, novo, renunciou, Sérgio Real e André Covri, dos cargos de presidente e diretor financeiro da empresa. O senhor Real revelou que a empresa vinha escondendo dívidas nos seus balanços desde 2002 e, evidentemente, perpassando anos anteriores. E que as inconsistências contábeis existiam no balanço, acusavam um rombo de 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais. Essa notícia caiu como uma bomba no mercado de ações. As ações, ainda, no dia seguinte, no dia 11, dia 12 de janeiro, despencaram 77% e, alguns dias depois, a própria ação foi retirada da comercialização por ter virado pó. Já no dia 19 de janeiro, se foi anunciado que as americanas tinham 16.300 credores e que tinha que pagá-los com um montante na ordem de 43 bilhões de reais. E, em cima desses números, a empresa entrou com o pedido de recuperação judicial. Mas veja, senhora, presidente, muitas coisas estão em risco. o emprego de 40 mil trabalhadores. 40 mil trabalhadores. Possivelmente, redução nas arrecadações, porque, diminuindo o consumo, ou até a empresa fechando, deixa de se arrecadar os tributos específicos, inclusive o ICMS. Se fechariam ou se venderiam 3.600 lojas e, volto a dizer, como resolver emprego e renda de 40 mil pessoas. Registre-se que, pouco antes do anúncio gentilmente chamada de inconsistências contábeis, para não entrar na área criminal, alguns associados, diretores, venderam as suas ações no pico, num montante de mais de 200 milhões de reais. E as americanas, que vinham apresentando um balanço com uma pseudo-liquidez, também tem empréstimos de grande monta contraído em diversos bancos, como Itaú, Bradesco, entre outros. Evidentemente, que rumbos dessa envergadura também afetam nos demonstrativos desses bancos, e, que, 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 alguns fundos que contabilizavam no mesmo as ações das americanas. Ao mesmo tempo, os três acionistas de referência da empresa, isto é, os três maiores acionistas, outros. Outro dia, uma revista divulgou os homens brasileiros mais ricos e eles estão nessa relação, os três, com montantes de bilhões de reais. Ora, concomitantemente é isso. Uma cidadã que, no sumi-mercado, afanou, roubou um tablete de caldo de galinha, não sei se foi caldo de galinha, eu só imagino, algo de preço desprezível, foi presa e foi condenada. Será que essa é a justiça do nosso Brasil, senhora presidente? Será que aqueles que são protegidos por contas bilionárias estão acima do bem e do mal? Como pode, senhora presidente, uma empresa que tem ações na Bolsa, que é regulada pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, não ter verificado nenhuma irregularidade. Mas, mais grave que isso, que chama, que vale a pena também chamar a responsabilização, a empresa de auditoria externa das americanas, até outubro de 19, era uma auditoria internacional, chamada KPMG. De 19 para cá, assumiu a PwC, que é a abreviatura de uma fusão da Pricewaterhouse com a CUP, uma grande auditoria internacional. E, no ano de 1921, ela não fez nenhuma ressalva no balanço das americanas. Absolutamente inacreditável, senhora presidente. Eu tive o prazer de fazer um curso técnico de contabilidade. E lá ensinava contabilidade comercial, nível médio, senhora presidente, contabilidade bancária, contabilidade pública e contabilidade industrial. Eram as principais da época que eu estudei contabilidade que já se vão há muitos anos. esse curso técnico foi em 1962 a 1964. Três anos. Bom, e quando você estuda os princípios da contabilidade, você aprende a administrar o livro caixa. O que é um livro caixa de contabilidade? É aquilo que você lança na linguagem mais moderna, os débitos e os créditos. Aquilo que você tem que receber ou já recebeu e aquilo que você está devendo. E o encontro de contas no final do ano, você fala num livrinho precário, é que vai te dar noção como é que foi teu comportamento da empresa. se você está pendurado em débitos ou se você está no azul com créditos a receber. Isto é na escola pública, quando você está aprendendo a ler e escrever, é o vovó viu a uva. como é que uma empresa internacional, uma, duas, a CVM, diretores com o título bonito de CEO, CEO, formados por Berkeley, não tem condição de saber se os débitos estão maiores que os créditos. e não é em pouca coisa não, senhora presidente, em mais de 20 bilhões de reais. Então, para mim, não tem escândalo que eu tenha presenciado no Brasil maior que esse. Já vi no exterior maquiagens de balanço que estouraram aí uma empresa mundial e foi lá nos Estados Unidos, inclusive. maquiagem aqui desse tipo dessa ordem grandeza precisa os ministérios públicos apurarem isso detalhadamente, porque isso não pode passar impune. Isso tem que apurar as responsabilidades, porque muita, mas muita gente está sendo prejudicada pela ganância de poucos. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores escritos, a presidência suspensa os trabalhos dessa sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. 1ºC, 1ºC, 2ºC, 2ºC, 3ºC, 3ºC, O que é isso?